Pai Não deixe a minha fé se abalar Com coisas que acontecem todo dia E que eu não entendo Pai Não deixe o meu amor se esfriar Com tanta injustiça acontecendo Coisas que eu não entendo Pai Quero temer-te, mas te servir Olhar pra luz e ver teu amor Quero apegar-me a ti, Senhor Sei que estranho sou por aqui Mas sei que tu me conheces meu Pai Está difícil me adaptar Pois o céu é o meu lugar 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 Eu sinto saudade do céu Antes mesmo de conhecer Eu creio que há um pedaço dEle em mim Há um pedaço do céu em mim Saudade do céu Antes mesmo de conhecer Eu creio que há um pedaço dEle em mim Há um pedaço dEle em mim Saudade do céu Antes mesmo de conhecer Eu creio que há um pedaço dEle em mim Há um pedaço dEle em mim Saudade do céu Antes mesmo de conhecer Eu creio que há um pedaço dEle em mim Há um pedaço do céu em mim O céu é o meu lugar 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 Amém